Fala pessoal, beleza? Aqui é o Turo de Demonstranes. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te dar 6 motivos para você começar hoje a treinar Jiu-Jitsu, tá bom? Então, vamos fechar na sequência. Bom pessoal, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou listar os 6 motivos que eu acho mais importantes, motivos e benefícios também, para você começar a treinar Jiu-Jitsu agora, amanhã mesmo, você vai procurar uma academia de Jiu-Jitsu para treinar. O primeiro motivo é combate o estresse e a ansiedade. Pessoal, por quê? O Jiu-Jitsu em si, o esporte, melhor dizendo, ele libera a dopamina, né? Que é o estimulante do prazer, o sentimento do prazer, o hormônio, melhor dizendo, o hormônio do prazer, né? E tipo, você lá fazendo o esforço, o exercício, treinando, suando, você acaba se esforçando tanto, gastando tanto seu corpo e sua mente durante o treino, que depois quando você chega em casa, você está bem leve, vai deitar e descansar, não vai ficar com a cabeça tão conturbada, entendeu? Assim, lógico, se você sofre com isso muito grave, vai procurar um profissional realmente para tratar isso a fundo, porque o Jiu-Jitsu, ele, tipo, ele te ajuda a controlar um pouco, entendeu? Porque imagina, eu tenho por mim, tipo, um dia que eu treino Jiu-Jitsu e chego para dormir, eu, pô, dou um relaxado, bem leve. Já no dia que eu não treino Jiu-Jitsu, eu me sinto meio estranho, tipo, demora dormir. Porque o Jiu-Jitsu, por ser um esporte que precisa de muita energia, você usa força, energia, está sempre se esforçando bastante, se esforçando muito, né, durante o treino, você acaba cansando e, logicamente, vai ter um sono melhor, porque você agora vai estar relaxado, por causa da liberação da dopamina, como eu falei. Tipo, o esporte em si, ele faz muito isso, tipo, dá um bem-estar a você, pelo exercício físico, e também sem contato, tipo, você vai estar ocupando sua mente. Esse tempo que você está treinando, está lá se esforçando, você já não vai estar, tipo, pensando em besteira, pensando em outros assuntos, entendeu? Então, esse é um dos motivos para você começar a treinar o Jiu-Jitsu, tipo, controlar o estresse e a ansiedade. Se for muito grave, esse é o caso, bom, como eu falei, procurar um profissional, tá bom? Mas o Jiu-Jitsu, qualquer esporte em si, eu estou falando como Jiu-Jitsu, porque é o tema do vídeo, mas qualquer esporte que você gosta, futsal, futebol, vôlei, natação, eles ajudam, realmente, a controlar isso, certo? Mas para tratar, realmente, tem que ser com o profissional, tá bom? Vamos para o próximo. Pessoal, o segundo é, vai te dar disciplina. Porque, imagina, muitas vezes, você é aquele pessoal que, tipo, passa o dia trabalhando, aí, se for treinar à noite, no caso, você tem que ter aquela disciplina. Não, se eu não posso ir todo dia, eu vou, pelo menos, três vezes na semana. Vai ter essa disciplina de horários, entendeu? Por quê? Porque você vê que, tipo, é uma coisa que vai te fazer bem, então, ele vai ter uma disciplina, porque, imagina, no Jiu-Jitsu tem a hierarquia, né, das fases e tal, disciplina que tem que ter no tatame. Não pode ter qualquer ação no tatame, qualquer... É como eu posso dizer. Você não pode agir todo dia em cima no tatame, tem que ter uma disciplina, tem que ter um respeito, né, melhor dizendo. Então, no Jiu-Jitsu, você vai te dar isso. E, tipo, você vai não só usar isso no Jiu-Jitsu, vai usar isso na vida. A questão da disciplina, não, se eu vou fazer isso, normalmente eu vou lá fazer. Se eu posso treinar todo dia, eu vou treinar todo dia, independente do que acontecer. Se não for questão de saúde, eu tô indo treinar. Então, essa questão da disciplina, eu vejo isso por mim. Muitas vezes, tipo, eu não tô com vontade nenhuma de treinar, mas a disciplina chega e bate na porta. Então, você tem que ir lá, treinar, pra cumprir sua disciplina, entendeu? Muitas vezes, motivação, lógico, tem dias que você vai estar motivado. Mas tem que você não vai estar motivado, mas a disciplina é que entra, entendeu? Motivação é muito... varia muito, tem que você tá, tem que você não tá. Já a disciplina, todo dia eu vou treinar Jiu-Jitsu. Todo dia eu vou treinar Jiu-Jitsu, vou me exercitar, fazer dois, três, três por dias. Porque, tipo, isso é a minha meta, pra você, tipo, bota na disciplina. Não, essa semana eu vou treinar duas vezes Jiu-Jitsu. Nem que você vá uma vez. É pouco, é, mas pelo menos você tá indo, entendeu? Tem outras pessoas que vão duas vezes na semana, três vezes na semana. Mas o importante é você estar lá pelo menos uma vez, entendeu? Porque imagina, muitas pessoas que tem na cabeça aquele lance. Tipo, não conseguiu ir na segunda, na terça. Aí não, não conseguiu ir na segunda, na terça, então vou deixar com a semana que vem. Aí nesse deixa, 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 você acaba nunca voltando, nunca indo treinar. Então tem que treinar a rotina. Pô, perdeu a semana? É sexta-feira? Não. Posso ir hoje? Vou. Vou treinar só uma vez na semana? Mas eu fui essa vez, entendeu? Então a disciplina, ela entra muito nisso, entendeu? Não é seu querer, é ter que fazer, entendeu? Você botou no seu cronograma, você tem que fazer, tá bom? Vamos pro terceiro motivo. Vai mudar seu corpo o Jiu-Jitsu. Por quê? Muda entre aspas, né? Tipo, vai, tipo, se você é um cara muito, tá querendo perder peso, o Jiu-Jitsu vai te ajudar a perder peso. Por quê, pessoal? O Jiu-Jitsu é muito, é um esporte que você trabalha todos os músculos do corpo. É muito aeróbico, entendeu? Pra você ter ideia, você gasta 800 a 1000 calorias no treino de Jiu-Jitsu. Dependendo da densidade. Se for um treino mais tranquilo, é menos. Se for um treino pegado mesmo porrada, você gasta isso. Então, se você é uma pessoa que quer, tipo, ter um tono muscular, lógico, não fique com a academia. Porque a academia é uma coisa localizada. Bíceps, peito, costa. No Jiu-Jitsu você tá fazendo um treinamento que pega o seu corpo todo. Então, lógico que você não vai ter um corpo de um bodybuilder. Você vai ficar com o corpo atlético, uma barriga definidazinha, um ombro forte, um braço forte, uma perna tonificada, entendeu? Vai te tonificar. Se realmente você quer ter, tipo, um braço forte, um peito grande, tem que ser localizado que é a musculação. Tá bom? Mas o Jiu-Jitsu, ele muda isso. Lógico, tu também vai entrar na alimentação que eu vou falar mais na frente. Assim, até, se você é um cara que treina e não se alimenta tão bem, beleza, você vai se sentir no treino. Mas o importante é você estar se exercitando, mesmo sem ter uma alimentação boa, entendeu? Mas isso é o próximo motivo que eu vou falar pra vocês, tá bom? Então, vamos pro próximo. O quarto, pessoal, é socializar e o lance de ajudar a sua alimentação, que eu falei no outro motivo, né? A questão de socializar, pessoal, muitas vezes você é um cara que, tipo, trabalha, chega à noite, tá em casa, tipo, não socializa com outras pessoas exerceram o seu trabalho. E no Jiu-Jitsu, não é só, tipo, o treino em si. Às vezes o cara vai lá pra, pô, conversar com a galera do treino, socializar, tirar aquela resinha. Ó, com respeito, né? Em cima do tatame tem que ser respeitoso. Mas quando estão lá na galera do tatame, faz aquela brincadeirinha, conversa, entendeu? Porque querendo ou não, esse socializar vai te trazer um bem-estar. Porque você vai estar, pô, se divertindo com outras pessoas, socializando. Então, o Jiu-Jitsu é bom por isso, certo? Vai te fazer socializar, conhecer pessoas novas. Porque imagina, muitas vezes, pô, você é um cara... Eu vejo por mim. No Jiu-Jitsu, eu conheci um amigo meu, que ele tem um participante do grupo de rapel. E, pô, eu nunca pensei em minha vida em fazer um rapel. E, graças a ele, se não fosse o Jiu-Jitsu, que eu tivesse conhecido ele no Jiu-Jitsu, eu não teria tido essa oportunidade de começar a fazer rapel. Conhecer alguma coisa nova. Então, você socializar com outras pessoas, te dar essa oportunidade de conhecer novos esportes, novos treinadores, novas... Algumas coisas novas, entendeu? Tipo, não é questão de esporte. Pode ser, tipo, alguém te levar para a parte de filme, ir para o cinema, entendeu? Mas é basicamente isso, pessoal. E também, pessoal, o lance da alimentação que eu falei, né? No motivo passado. Vamos complementar. Muitas pessoas, tipo... Se você realmente quer ter desempenho no Jiu-Jitsu, tem que ter uma alimentação boa. Entendeu? Tem que ter uma alimentação balanceada. E o que eu falo, naquele lance, tipo... Tudo é sua meta, né? Mas, tipo, eu vejo por mim, como exemplo. Eu, tipo, eu como de tudo, mas não durante a semana. Durante o treinamento. Tem que evitar o máximo para comer besteira. Fritura, essas coisas. Refrigerante, doce, entendeu? Por quê? Eu já vi por mim. Quando eu, como isso, eu não treino muito bem. Então, tudo que não ajuda no meu treinamento de Jiu-Jitsu, eu corto. Entendeu? Imagina. Se eu começar refrigerando antes de treinar, eu vou retreinar mal. Então, eu vou tomar uma vitamina, um suco. Por quê? Vai me ajudar a treinar melhor. Entendeu? Vai aumentar meu desempenho durante o treinamento. Então, esses são dois motivos também muito bons de você começar a treinar o Jiu-Jitsu. Muitas vezes, você vai evitar aquela fritura e vai preferir comer uma salada. Então, uma coisa mais natural, porque você sabe que vai te afetar no treino. Então, querendo ou não, o Jiu-Jitsu está mudando a tua alimentação. Entendeu? Então, esse é um motivo muito bom. Vamos para o próximo. Pessoal, o quinto motivo é um dos mais importantes. É a questão da defesa pessoal. Pô, o Jiu-Jitsu tem um Jiu-Jitsu competitivo. Que é de competição, né? Mas tem um Jiu-Jitsu de defesa pessoal, que esse vale chute, vale soco, vale cotovelada. Eu até fiz uns vídeos aqui no canal. Tem uma playlist que eu vou deixar aqui, se você quiser conferir, sobre defesa pessoal. Por quê, pessoal? Lógico, o que eu falo? Nunca vamos buscar uma confusão, por que sabe lutar, nada. Mas, se um dia você precisar, tem que te agredir. A questão de assalto, pessoal, é muito relativo. Eu prefiro dizer, pô, entrega suas coisas. Depois você trabalha e recupera. Mas, eu não aconselho a se defender de assalto. Só se for contra a sua vida. Se agora chegar e vai tentar contra a sua vida, aí você tem que se defender. Porque você já está na situação ruim. Você tem que lutar pela sua vida. Não é errado lutar pela sua vida. Mas a questão da defesa pessoal tem um momento certo, preciso para você se defender. Tá bom? Mas é basicamente isso, pessoal. O Jiu-Jitsu, ele que ensina a questão da defesa pessoal. Então, esse é um dos motivos muito bons. Pra você começar a treinar. Pra você ter essa confiança. Pô, eu não preciso ir arrumar briga na rua. Mas, se alguém vier a tentar contra a minha vida, eu tenho uma chance de me defender. Porque eu tenho esse conhecimento. Tá bom? Então, vamos pro próximo motivo. O sexto e outro motivo, pessoal, é melhora seu condicionamento físico. Pô, o que eu falei do que trabalha todos os músculos do seu corpo, pessoal. Às vezes, tipo, lógico, tem caso de caso. Se você tem problema de coração, algum problema tipo cardíaco. O banho no médico, e ele vai te falar se o esporte é bom ou não pra você. Mas tu tem a intestinária. Você pode fazer a intestinária mais baixa, dependendo do que você conversar com o seu médico. Mas sempre, antes. Se você é um cara que já tem algum problema, é bom ir no médico antes de começar o treino de Jiu-Jitsu. Pra não ter nenhum problema, certo? Mas, tendo saudável, o Jiu-Jitsu vai te ajudar muito no condicionamento físico. Aquele suador do treino. Vai te deixar uma resistência muito forte, porque o Jiu-Jitsu é um esporte, lógico, você faz força. Mas é um esporte muito aeróbico, que exige muito do seu gás. Então, se você está te puxando, e nisso, está aumentando o seu condicionamento físico. Que vai, tipo, muitas vezes te ajudar nas rotinas de casa. Muitas vezes você vê, tipo, até, tipo, ah, tenho que ir tal canto, pegar tal coisa. Subir uma escada. Muitas pessoas cansam de subir uma escada. Se você treina, é um cara que tem o seu condicionamento bom, você não vai cansar de subir uma escada. Entendeu? Tem muita gente que cansa de subir uma escada, uma leva de escada. Então, o Jiu-Jitsu vai te ajudar isso no teu dia a dia. Se você não é um cara que visa competição, você é um cara que visa competição, o treinamento vai deixar muito, o condicionamento muito bom para as competições. Tá bom, pessoal? Então, esse é o fim de hoje. Trouxe aí seis motivos pra você começar a treinar hoje, amanhã, Jiu-Jitsu. Já se inscrever numa escola. Lembrando, antes, venha ser uma escola realmente boa, pergunta, tá bom? Tenta se formar com outras pessoas. Referência, né? Pra você entrar em qualquer academia de Jiu-Jitsu aí. Tem que ser uma academia boa, com professores bons, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo agregar uma coisa a vocês... Ó, eu dei uma informação a vocês. Seis motivos pra vocês começarem a treinar Jiu-Jitsu. Então, eu só peço uma coisa. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, certo? Ativa o sininho. Vai vir vídeo muito bom aí, pessoal. Fica ligado, tá bom? Esse é o meu Instagram, ó. Esse é o meu Instagram aqui. Me segue lá. Lá eu posto coisas que eu não posto aqui no Instagram. Coisinhas rápidas, né? Tutorials dos meus treinos, da alimentação. Tá bom? E também todos os patrocinadores que ajudam no canal, tá aqui na descrição. Você me ajudando no meu dia a dia de treinamento, nas minhas competições. Tá bom, pessoal? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.